Eu quero ajudar a pessoa a entender quem ela é, quero ajudar a pessoa a entender os bloqueios que ela carrega consigo, quero ajudar a destravar esses bloqueios que ela tem, quero ajudar essa pessoa a se planejar para o sucesso, estabelecer novas crenças em direção ao sucesso, gerenciar melhor seu tempo, olhar melhor seus skills, seus potenciais e as oportunidades ao seu redor, ou seja, eu me descubro, eu percebo quais são os meus bloqueios, eu me destravo e eu alinho minha vida para o sucesso. Eu não tenho dúvida que os quatro encontros dessa mentoria serão tremendos para quem participar. Depois disso, teremos um grupo de WhatsApp onde eu estarei interagindo, respondendo perguntas. Você merece ter sucesso, você merece vencer e eu quero investir nessa mentoria com você. Vamos junto, eu te espero na mentoria.